Lançado em 92, Quanto Mais Idiota Melhor é um filme de comédia típico dos anos 90, despretensioso, cheio de momentos inesperados e principalmente o mais zoeiro possível. A vida desses dois melhores amigos roqueiros muda completamente quando um produtor decide tirá-los de um porão onde eles produziam um programa de baixo orçamento e levá-los para uma gigante emissora de TV. O filme é cheio de cenas antológicas e fica até difícil escolher uma entre tantas absurdas que rolaram nesse grande clássico. Quanto Mais Idiota Melhor foi filmado todo em um mês e por isso tem vários momentos curiosos inclusive de puro improviso. Aquela cena clássica onde eles estão deitados no capô do carro conversando, foi improviso entre os atores, não tinha peça, eles inventaram na hora e obviamente ficou hilária. Você já achou o Pernalunga atraente quando ele põe um vestido e se faz de coelhinha? Não. Mais uma das cenas mais afrontosas certamente foi aquela em que eles discutiam sobre patrocinadores do programa de TV. É genial. Temos que ter uma conversa sobre Vanderhoof. Ele é o patrocinador e você assinou um contrato garantindo a ele concessões, uma delas participar do programa. É, eu vejo as coisas de um modo meio diferente. Com o contrato ou não, eu não vou me abaixar para nenhum patrocinador. Lamento que pense assim, mas essa é a natureza desse lance. Talvez eu esteja errado sobre isso, mas para mim esse lance não inclui me vender. Gacho, sabe do que eu estou falando, não é? É, sobre as pessoas só fazerem as coisas porque são pagas. Isso é muito triste, não é? Eu não aguento mais falar sobre isso, está me dando dor de cabeça. Aqui, toma duas dessas. Olha, você pode ficar aqui nas grandes redes e andar na linha ou pode voltar para o Clube Campestre. A escolha é sua. É, esta é a escolha da nova geração. Se você passou boas tardes em casa, assistindo uma TV, um filminho, certamente você se lembra dos maiores clássicos de terror daquela época. Aracnofobia. Lançado em 1990, o filme conta a história do médico Ross, ele chama também de Rossi no filme, que muda com a sua família para uma casa afastada no interior da Califórnia. O filme é sinistreiro do começo ao fim e as cenas das aranhas atacando geral são bem metonhas. Mas provavelmente a cena mais absurda foi quando o Ross foi enfrentar o boss final, a aranha master. Ele consegue jogar ela no fogo, ela sobrevive, vira uma aranha em chamas, mas o que ele faz para acabar com ela de vez é uma das melhores cenas do cinema. Eu vou fazer isso. Ah! Ah! Grande tiro Outro filme que fez um grande sucesso na época, a gente pode chamar aí de comédia dramática Foi estrelado por Robin Williams, o grande, genial, uma babá quase perfeita O enredo gira em torno de Daniel, um ator que até então não tinha grande sucesso Que após fazer uma festa absurda pro seu filho sem avisar a esposa Acaba entrando numa crise e se divorciando dela Mas ele não aguenta ficar longe dos filhos Então pede ajuda pro irmão e faz um disfarce no nível do táxi do Gugu E passa então a trabalhar como babá dos seus próprios filhos Cara, o filme é muito engraçado, tem cenas hilárias E é perfeito que você assiste numa sessão nostalgia pra relembrar os bons filmes dos anos 90 Certamente o momento mais inesquecível do filme rolou quando o Daniel se divide no restaurante Como sendo a babá disfarçada pra família E sendo ele mesmo pro empresário que quer o contratar pra um novo show Ah, desculpe Alguma coisa, madame? Ah, desculpe, demora, mas depois de tanto uísque eu migei como um cavalo Daniel O que? Pelo amor de Deus, por que ele está com essa roupa de mulher? Ah, tá Aliás, quem também tinha uma vida dupla, digamos assim É o sensacional Sherman Sim, eu tô falando do Professor Alô Prado Nessa premiada comédia de 96 Edmworth dá um show de atuação na pele do Sherman Atrapalhado o professor de genética Que pra tentar conquistar o coração da nova professora de química Carla passa aí por uma experiência de emagrecimento sinistra As cenas de cascar o bico rolam principalmente quando ele tá se revezando Entre o galanteador Buddy Love e o Sherman Já que o efeito, a duração ali do emagrecimento é curta Tá legal, o que que tá fazendo com o cartão de crédito do professor? Me desculpe, mas eu acho que você está precisando de ajuda Mas a cena mais absurda com certeza é do jantar Aliás, rolou duas cenas de jantar Cara, não tem como explicar Apenas apreciar esse momento Você e o Sherman estão tendo relações? Boa pergunta Não, vovó, não é nada disso Nós somos colegas, nós trabalhamos juntos É É assim que a coisa começa Colegas, eu e seu avô éramos colegas Quando menos esperávamos ele estava transando comigo Suando e bufando Você gosta de crianças? Adoro Ah, que maravilha Estou ansiosa para o Sherman me dar alguns netinhos É, você vai gostar É, você vai gostar É por acaso Sherman vai tranjar 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 Para de soltar pum na frente da visita Fim de fazer isso Só que eu não vou fazer Hoje a pegue é tomara que sua briga cai Você sabe que eu sou caprinho Ninguém aqui quer escutar sua foto leite E quer saber de uma coisa? Veja só Você está enlouquecendo o nosso bebê Eu vou continuar soltando meus casos E acabou Fim de papo Para fechar nossa lista Um dos filmes de comédias mais consagrados da década Estrelado por Ben Stiller e Cameron Diaz Quem vai ficar com Mary? Ted é um estudante sem muita moral assim na escola Que vê seu sonho quase impossível ficar perto de se realizar Quando Mary, a garota mais popular do colégio Aceita e deu baile com ele Só que por conta de um problema, digamos, exótico Tudo dá errado E só depois de 13 anos ele se reencontra E aí o Ted, né, decide novamente efetuar uma grande investida nela São muitas as cenas inacreditáveis aqui Algumas delas viraram até o ícone do filme Oi E aí? O que é isso? Hum? Na sua orelha É gel? É gel de cabelo? Ah É Ah, legal Não, 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 não Deixa, é melhor deixar É que o meu gel acabou Eu estava precisando Está tudo bem aqui? Ah, tudo Mais vinho? Claro Mas certamente uma das cenas mais absurdas, hilárias e inacreditáveis É do Puffy vs o Ted Apreciem ou relembrem essa cena maravilhosa Oh, você é tão pequenininho e faz tanto barulho, hein? Puffy, Puffy Pasta, para Fala, galera do canal 90 Shorts Eu sou o Noji do canal 90 E se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei Inscreva-se no canal E compartilhe com seus amigos Combinado? Noja aqui Foi Valeu